Vamos supor que temos um número A, ao qual vamos adicionar um número B e que a sua soma será igual a C. Vamos supor também que nos dizem que tanto A como B são irracionais. Irracionais. Então, com base na informação que nos é dada, A e B são irracionais. E sua soma C será racional ou irracional? Parem o vídeo e tentem responder a isto sozinhos. Penso que terão alguma dificuldade com isto, porque a resposta é que, na realidade, não sabemos. Vai depender de que números irracionais A e B efetivamente são. E o que é que eu quero dizer com isto? Bom, eu posso escolher dois números irracionais em que a sua soma seja racional. Como assim? Bom, então, e se A for igual a π e B igual a 1 menos π? Ambos são números irracionais. π é irracional e 1 menos π, qualquer que seja este valor, também é irracional. Mas se adicionarmos estas duas coisas, reparem bem, se adicionarmos π mais 1 menos π, 1 menos π, bom, isto vai ser igual a 1, que é claramente um número racional. Então, conseguimos arranjar uma situação onde adicionamos dois irracionais e a soma dá-nos um racional. Em geral, podemos usar este truque com qualquer número irracional. Por exemplo, em vez de π, poderia ter escrito raiz quadrada de 2 mais 1 menos a raiz quadrada de 2. Mas ambos os números, o que temos nesta cor laranja é irracional e o que temos nesta cor azul é irracional, mas a sua soma irá ser irracional. E poderiam fazer isto com, em vez de 1 menos, poderiam ter escrito 1 meio menos, poderiam ter feito uma série de combinações de forma a acabar numa soma que é um número racional. Mas também poderiam facilmente ter adicionado dois números irracionais e obter um número irracional. Por exemplo, se a for π e b for π, bom, então a sua soma irá ser igual a 2π, o que continua a ser irracional. Ou se adicionassem π mais a raiz quadrada de 2, isto vai continuar a ser irracional. Efetivamente, em termos matemáticos, iria expressar isto como π mais a raiz quadrada de 2. Isto aqui será algum número, mas continuará a ser irracional. Portanto, a grande conclusão é, se estiverem a fazer a soma de dois números irracionais e não vos dizem mais nada, se não vos dizem especificamente que números irracionais são, então vocês não sabem se a sua soma vai ser racional ou irracional. Agora vamos pensar sobre produtos. A vezes B é igual a C. AB é igual a C. A vezes B é igual a C. E mais uma vez, vamos supor que alguém nos diz que tanto A como B são irracionais. Parem o vídeo e pensem se C tem de ser racional, irracional ou se simplesmente não sabemos. Tentem arranjar alguns exemplos, tal como fizemos quando olhámos para as somas. Muito bem, vamos pensar sobre isto. Vamos ver se conseguimos construir exemplos onde o C acaba por ser racional. Bom, um pequeno apontamento antes. Como podem ver, eu gosto de usar o π. O π deve ser o meu número irracional preferido. Então, se A fosse 1 sobre π e B fosse π, bom, o que é que será o seu produto? Bem, o seu produto, 1 sobre π vezes π, vai ser apenas π sobre π, que é igual a 1. Aqui, temos a situação onde o produto de 2 irracionais se transformou, por assim dizer, originou um racional. Mas, e se eu multiplicasse? E, no geral, poderiam fazer isto com uma série de números irracionais. 1 sobre a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, isso seria 1. Mas, e se em vez disso tivesse π vezes π? π vezes π, poderiam escrever isto como π². E π² continua a ser um irracional. Irracional não acontece sempre. Se multiplicarem pelo mesmo número irracional e levar ao quadrado um número irracional, não dá sempre origem a um número irracional. Por exemplo, se eu tiver a raiz quadrada de 2 vezes, e já estão a ver onde é que isto vai dar, a raiz quadrada de 2, estou a fazer o produto de dois números irracionais. Na realidade, são o mesmo número irracional. Mas, a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, bom, isso será simplesmente igual a 2, que é claramente um número racional. Então, mais uma vez, quando fazem o produto de dois números irracionais, não sabem se o produto vai ser racional ou irracional, a não ser que alguém vos dê números específicos. Assim sendo, a grande conclusão é que, quando fazem o produto ou a soma de números irracionais, para saberem se o resultado é um número irracional ou racional, precisam de saber algo sobre aquilo que estão a somar ou a multiplicar.